É que quando ela liga querendo perdido Eu dou um motivo e falo que não faço Porque eu tô fazendo dinheiro, tô fazendo dinheiro, tô fazendo dinheiro Me ocupando o tempo inteiro Tô fazendo dinheiro, tô fazendo dinheiro, tô fazendo dinheiro, dinheiro o tempo inteiro Eu sou, eu sou tio patinhas na casa das moedas E as meninas vem jogando, axé Eu sou, eu sou tio patinhas na casa das moedas E as meninas vem jogando, axé Como pode, como pode ver os malotes se marte Então menino, rebola bem forte, como pode, como pode Ver os malados se mordem, e se sobrar um tempo, hoje a gente faz É que quando ela liga querendo perdido, eu dou um motivo Falo que não faz, não faz, não faz, não faz É que quando ela liga querendo perdido, eu dou um motivo Falo que não faz, não faz, não faz, não faz Falo que não faz, não faz É que quando ela liga querendo perdido, eu dou um motivo Falo que não faz, não faz, não faz, não faz, não faz É que quando ela liga querendo perdido, eu dou um motivo Falo que não faz, não faz, não faz, não faz, não faz Porque eu tô fazendo dinheiro, tô fazendo dinheiro, tô fazendo dinheiro Me ocupando o tempo inteiro, tô fazendo dinheiro, tô fazendo dinheiro Tô fazendo dinheiro, dinheiro o tempo inteiro Eu sou, eu sou tio Patinhas Na casa das moedas E as meninas vem jogando, axé Eu sou, eu sou tio Patinhas Na casa das moedas E as meninas vem jogando, axé Como pode, como pode Ver os malotes se morde Então menino, rebola bem forte Como pode, como pode Ver os malotes se morde E se sobrar um tempo, hoje a gente faz É que quando ela liga querendo perdido Eu dou um motivo, falo que não faz, não faz Não faz, não faz, não faz É que quando ela liga querendo perdido Eu dou um motivo, falo que não faz, não faz Não faz, não faz, não faz É que quando ela liga querendo perdido Eu dou um motivo, falo que não faz, não faz Não faz, não faz, não faz, não faz Eu sou tio Patinhas Na casa das moedas E as meninas vem jogando, axé Como pode, como pode Ver os malotes se morde Então menino, rebola bem forte Como pode, como pode Ver os malotes se morde E se sobrar um tempo, hoje a gente faz É que quando ela liga querendo perdido Eu dou um motivo, falo que não faz, não faz Não faz, não faz, não faz É que quando ela liga querendo perdido Eu dou um motivo, falo que não faz, não faz Não faz, não faz Eu dou um motivo, falo que não faz Não faz, não faz, não faz Não faz, não faz, não faz É que quando ela liga querendo perdido Eu dou um motivo, falo que não faz, não faz Não faz, não faz, não faz Porque eu tô fazendo dinheiro, tô fazendo dinheiro, tô fazendo dinheiro Eu sou tio Patinhas Na casa das moedas E as meninas vem jogando, axé Eu sou tio Patinhas Na casa das moedas E as meninas vem jogando, axé Como pode, como pode Ver os malotes se morde E se sobrar um tempo, hoje a gente faz É que quando ela liga querendo perdido Eu dou um motivo, falo que não faz, não faz Não faz, não faz, não faz Não faz, não faz É que quando elaعica